Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Conexão Legislativa. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre o apoio que o comércio recebe nesse momento de pandemia. Para falar sobre isso, eu recebo Abdu Haddad, que é vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço aí à Assembleia Legislativa e emissora por dar oportunidade de a gente transmitir os eventos que a Associação Comercial de São Paulo está realizando. Bom, para começar, eu queria que o senhor contasse um pouquinho, né, antes da gente falar dos projetos, porque são muitos também, mas para falar um pouquinho do impacto, né, da pandemia no comércio, no geral. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, tanto de 2020 e agora 2021. Muito bom, muito bom. Bom, o impacto da pandemia foi muito grande. Isso no Brasil todo, mas acentuamente aqui na capital, onde se concentram a grande maioria das lojas do Brasil. Nós tivemos, infelizmente, redes de lojas que diminuíram as suas filiais. Tivemos muitas lojas pequenas, microempresas, que realmente encerraram suas atividades. E a Associação Comercial estava possível para poder manter o emprego e a renda. É importante para nós, para todos os brasileiros, que realmente tenha-se renda e tenha-se um emprego. A Associação Comercial, preocupada com isso, já desde o ano passado, desde o início da pandemia, ela, um pouco antes, realizou um evento muito importante no mês de janeiro, porque nós temos três meses que são mais fracos para o comércio. Setembro, janeiro e fevereiro. Em setembro, a Associação Comercial, junto com o IDV, fez um evento. Agora, em setembro passado, em 2020, Semana Brasil, onde nós simulamos realmente o comércio todo a fazer promoções, facilitando mais o crédito, abaixando os seus preços. Teve lojas que deram desconto de 60% para poder beneficiar o trabalhador, aqueles que estão empregados, principalmente. E também para que as lojas contratassem gente para poder trabalhar nesse período, setembro e muitos até dezembro. Mas a pandemia realmente afetou bastante. Nós tivemos, nessa semana do ano passado, nós tivemos resultado altamente positivo da Sampa Week. Esse ano, nós não temos os números ainda finais, mas a gente não conseguiu o sucesso que nós tivemos no ano passado. Mas, realmente, conseguimos incentivar o comércio. Mas nós queríamos, como foi janeiro do ano passado, não tinha pandemia, nós desejámos que esse ano, com a pandemia, ultrapassasse realmente as vendas em relação ao ano passado. Mas, infelizmente, nós não conseguimos ultrapassar. Então, essa preocupação da Associação Comercial, do nosso presidente Alfredo Kutait, realmente é fazer o possível para que 2021 não reprise o 2020. Esperamos agora, com a vacinação, tudo. Mesmo com a vacinação, o povo tem que tomar cuidado. Isso não quer dizer que não vai se pegar. Mas o que nós precisamos é ter, assim, atividade em pleno funcionamento. A Associação Comercial insistiu muito com o governador do Estado para que, realmente, ele não fechasse o comércio. Já, por diversas vezes, nós tivemos dificuldade. Mesmo nessa promoção nossa, nós tivemos um fim de semana com lojas fechadas. E isso atrapalha muito, principalmente as lojas de periferia. Se você vai para o fundão de São Miguel, para o fundão da Zona Leste, São Miguel, Itaquera, Guaianás, ou da Zona Sul, você vai ver como funciona o comércio no fim de semana, principalmente no domingo, onde aqueles que não trabalham, ou que trabalham de sábado, eles vão fazer as suas compras no domingo. E você encerrando a atividade, sábado e domingo, realmente você tem muita dificuldade de sobrevivência. Então, foi um ano muito duro, em que nós perdemos muitas empresas que encerraram suas atividades, e esperamos agora recuperar esse ano de 2021. Foi uma situação bem difícil, e também as mudanças em relação às fases, às cores, isso também impactou bastante. Então, por exemplo, já estávamos ali numa fase amarela, tendo as restrições, mas com o comércio aberto, quase que na normalidade. E daí depois entramos numa fase laranja, em que o comércio precisou fechar, principalmente aos finais de semana. Isso dá uma instabilidade no comércio? Sem dúvida alguma, você ir no horário também, você encerrar no sábado e domingo, e você limitar o horário, você está concentrando uma quantidade maior de pessoas dentro das lojas. apesar do que você recebe orientação para que somente 25%, 30% da quantidade de pessoas pode entrar dentro do seu estabelecimento. Só que você faz fila fora. A hora que você diminui o tempo de abertura da loja, você está dificultando realmente, não só a loja como o consumidor, e você está concentrando as pessoas. Quando tem-se necessidade de comprar e você pode entrar nas lojas com o número contado de pessoas dentro, de consumidores dentro, você faz fila fora. E na fila você se controla. Mesmo o lojista colocando marcação no passeio de dois metros, de distância um do outro, começa um, conversa com o outro, tudo esquecem. e acabam se contagiando. Então, o certo mesmo era deixar 24 horas abertas. Se você não quer correr risco, você vai às 5 da manhã, você vai à meia-noite, às 1 da manhã. A cidade de São Paulo funciona 24 horas. Agora, se você limita o horário até as 20 horas, você está fazendo com que o maior número de consumidores estejam propensos a comprar. Se o lojista já abre a loja até meia-noite, muitos lojistas, até as 22 horas, é porque tem cliente. Se não tivesse, ele não abriria, não ia pagar mais energia, pagar isso para os funcionários, entendeu? Então, realmente, essa medida de você controlar o comércio, ele vai ficar. perguntar para o senhor em relação a esse, a expansão, a extensão, na verdade, do horário de atendimento. Isso geraria custos para o comércio, levando em consideração, então, que usaria mais a internet, a energia, a água, enfim, teria, então, esse outro gasto a mais, mas compensaria pelas vendas, só para deixar claro, porque eu sei que tem vários deputados, inclusive, que falam sobre isso e foram conversar também com o governador em relação a essa extensão no horário de atendimento. Na verdade, uma expansão, porque o horário, o comércio nunca teve horário de funcionamento. Ele abre quando ele vê que tem clientes. Se ele não tem clientes, se ele faz um teste, olha, ao invés de eu fechar às 18h30, fechar às 22h, vou pegar clientes, aí ele começa a ver que ele fatura mais, quer dizer, está recebendo mais consumidores. Aí ele tenda no domingo. A minha empresa, Cineral, quando tinha lojas, ela trabalhava até meia-noite, sábado e domingo. Por quê? Porque nós tínhamos o consumidor comprando. Era o consumidor que trabalhava, que era eletrodoméstico, que ele queria conhecer detalhes, ele não queria, na loja, simplesmente comprar um trisor, sair, ele queria entender como funcionava, como instalava. Então, tudo isso faz com que leva tempo para atender o consumidor. Agora, o lojista, para ele, não é custo ou água e energia se ele tem o consumidor. Se ele não tem, é custo. Ele faz sempre uma experiência, abre mais alguns dias para verificar, aí ele vê realmente que tem movimento. Quer dizer, ele aumentou o seu movimento porque ele facilitou a vida do consumidor. Então, aí não é custo, aí é investimento. Você gasta energia, você está investindo porque você está tendo um resultado positivo, entendeu? Agora, nós estamos dando segurança, o lojista está dando segurança, ele controla, faz com que os seus empregados estejam todos preparados para poder atender com segurança, faz com que o cliente, quando adentre a loja, já na entrada, ele encontre algo gel. Quer dizer, todo cuidado. Às vezes, eu, quando você comigo, sem querer esquecer de si do carro, eu esqueci de colocar a máscara, entrei na loja, quando eu entrei, logo uma pessoa levantou e fiz sinal de máscara. Todos eles estão preocupados para que todos tenham uso de máscara e realmente beneficie a segurança da saúde. Agora, eu queria que o senhor contasse um pouco para a gente das ações que a Associação Comercial de São Paulo tem adotado para ajudar para ajudar essa questão dos comerciantes do Estado. Eu sei que a associação tem entrado em contato com secretários, com governador, com prefeitos também, para poder ali ajudar para que o comércio não quebre. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessas ações. O nosso presidente Alfredo Kutayt é presidente da Associação Comercial de São Paulo, que é a cidade de São Paulo. E ele também preside a FACESP, que é a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. E no Estado de São Paulo nós temos perto de 420 associações comerciais. Entendeu? Tem pequenas, médias e tem grandes, tanto quanto a de São Paulo. Então, quando ele reivindica alguma coisa ao governo, ao secretário, ele reivindica realmente para todo o Estado, não só para a capital. Esse evento que nós fizemos em São Paulo foi só para a capital. Mas em cada associação comercial do interior você tem um presidente que se preocupa realmente com a sua cidade. E cada cidade tem realmente uma característica de que forma você tem que fazer para poder vender o consumidor. Eu estou agora em Bragança Paulista que as lojas fecham sábado às 13 horas e nobre domingo. De repente, uma loja abriu aqui materiais de construção, tudo, no final de semana ela está cheia, está com o movimento muito bom. Então, o horário de abertura, como nós já comentamos, é muito importante. Fora isso, você tem para você ajudar. A associação comercial criou a faculdade do comércio. O que é a faculdade? é para que o vendedor, o gerente de loja, o dono da loja, pequena, tudo, ele vai fazer cursos lá para se aperfeiçoar. Se ele não vende pela internet, ele vai encontrar apoios lá. Então, isso já é uma forma de você, na educação, transmitir para as pessoas os conhecimentos do varejo. Como a ação comercial tem 127 anos, ela tem muita experiência e muito conhecimento. e muita gente, você tem muitos vice-presidentes, diretores, conselheiros, que contribuem, que trazem a sua experiência das suas atividades. Então, tem essa faculdade do comércio, além disso, tem cursos que as distritais administram e outra coisa, incentivo também para as datas comemorativas. Cada distrital na cidade de São Paulo, nós temos 15 distritais com auditório, onde os conselheiros, os lojistas, eles podem se reunir, discutir processos da sua região. Você tem características diferentes num cliente que compra na Avenida Paulista, ou cliente que compra na Zona Sul, Zona Leste, Norte, você tem algumas características que as distritais entendem, sabem como para poder ajudar o lojista. Então, essa preocupação é muito grande. Então, além das campanhas que são realizadas para incentivar o lojista a dar desconto, a oferecer vantagem para o consumidor, também é o treinamento que a associação comercial faz. Além disso, tem aí a facilidade de tirar um certificado digital, a facilidade de tirar uma informação do SCPC, tudo isso, ela tem uma sede própria em cada região. como eu disse, são 15 distritais com pessoas competentes, bons funcionários para poder colaborar com os lojistas. E até essa aproximação, né, da associação com o executivo, com o legislativo, é importante, né? Nós temos essa obrigação. Eu fui parlamentar, fui deputado, constituinte na Assembleia e eu recebia os empresários da associação comercial, das associações que cuidam da área de veículos, de motocicletas, que iam procurar as injustiças que eventualmente o governo faz. prejudicando a atividade empresarial. Então, a ação comercial, o nosso presidente, o Tait, ele foi senador, ele conhece muito bem, se relaciona bem com a classe política, com o governador, recentemente o governador, ele fez um elogio ao nosso presidente, a ação comercial, pelo bom comportamento dele, ele reivindica, mas reivindica com causas justas, tudo, e luta por isso. E é obrigação, porque ele tem os seus associados que esperam por isso. Então, a ação comercial faz acontecer, ela procura o governador, o secretário, o prefeito, quando necessário, e faz a sua justificativa das necessidades do empresário. E, consequentemente, o governo sai ganhando com isso, porque a hora que você tem uma loja faturando mais, o governo está recebendo mais impostos, a prefeitura está recebendo mais impostos. Então, nós vamos de encontro, nós vamos de encontro das necessidades do governo para que ele tenha uma boa receita e retribuir isso para a população. eu queria que o senhor falasse também um pouquinho sobre a vacinação. Nós ainda estamos na fase da vacinação dos grupos de risco, praticamente em todo o país, ainda com a vacinação para idosos. a idade vai começar a cair, mas, por exemplo, as pessoas que são o grupo maior de pessoas ativamente que estão no mercado de trabalho, ainda vai demorar um pouquinho para essa vacinação. Há algum pedido especial para o governo em relação a isso, para a vacinação desse grupo de trabalhadores, até para que o comércio, a economia, volte a aquecer? Nós temos uma presidente na Associação Comercial de São Paulo, que é a Luísa Helena, que ela é a presidente do grupo Magazine Luísa. E ela criou um grupo, ela tem um grupo de mulheres no Brasil todo e ela, além do grupo de mulheres, ela convidou o Marcelo Silva, que é o presidente do IDV. O IDV é o Instituto de Desenvolvimento do Varejo, onde congrega todas as grandes redes do Brasil. E convidou também a Associação Comercial, o presidente que participa, eu também fui convidado, participamos, para que a gente pudesse ajudar o governo. Não de comprar vacinas, porque não é isso o problema, hoje o governo tem o recurso, está reservado, para que a logística funcione, entendeu? Porque se você, você pode ter a vacina ou produzida em São Paulo, portada, e você pode não ter um refrigerador necessário para ele numa cidade do interior ou numa peria de São Paulo que é preciso manter o estoque da vacina. Então, tudo isso, tem perto de 400 pessoas fazendo parte do grupo, colaborando para que no Brasil todo, a gente tenha associação na vacinação. As companhias aéreas, a Luiz Helena, com todo o nosso grupo, a Associação Comercial faz parte, já conversamos com as empresas transportadoras, tanto aéreo quanto o terreno, com o mestre, estamos conversando com os prefeitos, com os governadores, então tem comissão nesse grupo de pessoas ligadas às prefeituras, ligadas ao governo, ligadas ao governo federal, para verificar o que é que são os entraves para que a gente possa facilitar e o mais breve possível vacinar a população todinha do Brasil. Aí você vai ter não só as pessoas de 90, 85, essa ladainha toda de 5 e 5 anos, eu tenho 77 anos, está agendado dia 8, que já passou, não fui chamado ainda, quer dizer, ainda não estão chamando de 77 anos, de 75. com cima. Então, esse grupo, nosso grupo, comandado pela Luísa Helena, da Magazine Luísa, está realmente muito empenhado, muito empenhado mesmo, já começaram campanhas para explicar não só a população, como também aos prefeitos, a todos aqueles que têm dificuldade, alguma dificuldade, nós vamos sanar essa dificuldade. São as agências de publicidade, mas é imenso as lideranças expressivas do Brasil fazendo parte desse grupo, bem como repetindo o nosso presidente e a minha pessoa também. Vamos falar um pouquinho agora sobre o São Paulo que é uma ação da Associação Comercial de São Paulo para fomentar, para ajudar também o comércio. Eu queria que o senhor explicasse como funciona esse projeto e também de que maneira ele acaba impactando o comércio. Tá. Como comentei, o São Comercial criou uma área de varejo e nós tínhamos que fazer alguma coisa para setembro, janeiro e fevereiro. Setembro foi criado pelo governo federal a Semana do Brasil e que melhorou já esse ano no mês de setembro e nós começamos o ano passado e fizemos o primeiro e esse ano o segundo. Nesse segundo, a quantidade de empresas participantes foi assim colossal. Nós foi projetado do dia 23 ao dia 31 essa campanha justamente na Semana do Aniversário da Cidade porque São Paulo que é uma homenagem ao aniversário da Cidade de São Paulo. e esperamos o resultado nessa semana já. Esse ano, repetindo, a quantidade foi monstruosa. Nós mandamos pelo correio 20 mil correspondências com dois cartazes a quatro para que os lojistas, os pequenos lojistas, médio, colocassem suas vitrinas e também mandamos correspondência para 178 mil lojistas, quer dizer, a grande, eu diria que poucos ficaram fora disso, não só lojistas, como a área também de serviços. Nós mandamos correspondência informando que ele podia imprimir esses mesmos folhetos através do nosso site, dando toda a informação, entendeu, para que ele pudesse participar nessa campanha. Nós tivemos o resultado de empresas que aderiram muito, muito grande. Eu diria para vocês que foi assim, não o esperado, porque nós sabemos que você lança, como qualquer campanha que você lança, o primeiro ano é mais fraca e depois ela vai melhorando, aí depois chega num volume assim, espetacular. E esse ano para nós cresceu muito mais do que a nossa expectativa, a participação foi grande, aonde nós incentivamos e pedimos a todos os lojistas que façam preços com bons descontos, que façam maior número de financiamento de prazos sem juros, que façam todo o possível para agradar o consumidor. E os lojistas desovam esse estoque. Você quando compra por um determinado mês, por exemplo, dezembro, é natal, você faz as suas compras, sempre tem algum produto que ele fica e não gira tanto quanto os outros. Então, é a hora que ele pega esse produto e dá um grande desconto. E é um produto normal de mercado, entendeu? Porque se vende, na uma região se vende mais, a outra se vende menos, quando sobra de uma loja não é igual que sobra de todas. E essa campanha incentivou. O ano passado nós tivemos um resultado altamente positivo, 33,5% nas vendas feitas pela internet. E tivemos 16,8% nas vendas físicas. Então, como evento de primeiro ano, foi excepcional o ano passado. Nós gostaríamos muito que esse ano o resultado fosse melhor que o do ano passado. O ano passado, em janeiro, nós não tínhamos a pandemia. E esse ano tivemos um problema, porque o governador proibiu nesse período, no começo da semana que nós lançamos, de 23 a 31, que se abrisse as lojas no sábado e no domingo. O comércio, sábado e domingo, não podia abrir. Então, nós já perdemos dois dias. Há sete dias, nós perdemos dois por ato do governador e o terceiro porque era o 5 de janeiro, o aniversário da cidade de São Paulo. em conversa realmente com o Instituto do Brasil, do Varejo, que é o IDV e o Marcelo Silva, nós prorrogamos até o dia 12, até sexta-feira passado, passado. Nós prorrogamos a campanha. Nós sentimos que ela ainda não foi o que nós gostaríamos que fosse. Porque você querer vender mais agora na pandemia do que antes, você tem muito desemprego, realmente não conseguimos. O nosso objetivo era ultrapassar o ano passado em 4%. Então, nós não temos ainda um número correto, mas sabemos que estamos lutando para ver se pelo menos vendemos igual ao ano passado. Estamos esperando, acho que até quarta-feira agora nós vamos ter a resposta das pesquisas que estamos fazendo de resultado. mais ação comercial preocupada realmente com o mês de janeiro criou esse sample week em que a prefeitura, a Câmara Municipal de São Paulo reconheceu que isso é muito bom para a cidade e passou a reconhecer essa data como data no calendário da cidade de São Paulo. Isso quer dizer que todos os anos vai ser uma data comemorada, como é comemorado 7 de setembro e outras datas mais. A gente está chegando nos minutinhos finais do nosso programa, mas o senhor comentou que a sample week acontece no mês de janeiro, ali perto do aniversário de São Paulo, que é a ideia também de uma comemoração pela cidade, pelo aniversário da cidade. Há a possibilidade da sample week acontecer em outro mês, utilizar, então outro mês do ano de uma forma típica até agora em 2021 para tentar aumentar as vendas? Na sample week não, porque esse sample week é o nome próprio do mês de janeiro, mas sim, nós podemos sim e devemos fazer isso. Devemos fazer, acredito que vai acontecer esse ano até melhor que o ano passado passado e datas como a data da sogra, a data dos namorados, você tem muitas datas que você pode incentivar mais, lembrar. Uma data que eu acredito que a sua comercial vai fazer é a data do dia do amigo, porque você sempre tem pelo menos dois, três amigos que são mais do que família, que são íntimos, que você muitas vezes é a convivência assim repetindo, mais do que família. Então, imagine se tem a campanha do dia do amigo, eu não posso deixar de dar para três ou quatro ou cinco amigos o gente de lembrança, não importa o valor, mas eu não deixaria nunca. Agora, como o dia do amigo não é lembrado, então você acaba não dando, passa, aí de repente você recebe uma mensagem e você lembra e você faz para os seus companheiros, mas não foi alguma coisa incentivado com campanha de preços e o varejo deve fazer campanha de preços, deve incentivar, favorecer o consumidor, entendeu? Toda vez que ele puder fazer isso, você sabe que se tem, se você está ganhando dez reais num produto, e você vende cinco, você está ganhando cinquenta, aí se você tiver dois reais somente e vende cinquenta, você está ganhando cem reais, então o lojista sabe, quanto menos ele colocar de margem, de lucratividade, a chance é vender mais, então um dia ele vai vender muito mais do que ele estava vendendo, ganhando muito menos, mas a soma total é muito maior no fim do mês, quer dizer, no fim do mês o lucro dele, a receita é muito maior quando ele vende mais barato, você repara isso, que você passa numa loja, está cheio de gente e outra loja está vazia, por quê? Porque essa loja está fazendo algum preço espetacular, e o brasileiro é assim, se você compra alguma coisa num preço melhor, você logo diz para sua amiga, para sua mãe, para sua tia, olha, tem uma loja maravilhosa, é igual remédio, se a pessoa diz que tem algum problema, você logo vai receitar o remédio, o brasileiro ele é bondoso, ele gosta de servir, então a sua comercial vai sim, vai criar novas datas com nomes próprios, entendeu? São Paulo que ficou em homenagem à cidade de São Paulo e outras terão outras designações. Que bom, então que todos nós fiquemos atentos aí, né, a essas semanas que podem ajudar tanto o comércio, mas também o consumidor, né, encontrar preços mais atrativos também. Bom, eu quero agradecer a conversa, então, que eu tive com o Abdul Haddad, que é vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo, muito obrigada pelas suas informações e sorte, né, para todo o comércio agora em 2021. Muito obrigado pela gentileza de vocês oferecerem um espaço para a Associação Comercial de São Paulo. Eu que agradeço. Bom, o programa Conexão Legislativa fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alespe. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti